Música Olá amigos, seja bem-vindo ao programa Saúde Sobremesa. Hoje estaremos aprendendo a fazer uma pasta de alho para você usar nos seus vegetais, nas suas receitas. E quem estará ensinando para nós é a Clemência Karstens. Olá Clemência, obrigada por nos ensinar mais essa receita. De nada Rosely. Muito bem, pasta de alho. Hum, isso aí já dá para sentir que é coisa bem gostosa, né? O que será que vai nessa pasta de alho? Vamos lá Clemência, ensina para a gente o que a gente tem que colocar aí. Bem, dependendo da família, você vai fazer a quantidade que se requer. Ok, aí tem uma quantidade boa de alho. Essa pasta, você pode ter na sua refrigeradora por um longo tempo. Então, você pode preparar com antecedência e deixar na geladeira. Quando mais velha é, é menos picante. Hum, ok. Tá, o alho é assim mesmo, quando ele é fresquinho, ele fica ardidinho, né? Em essa receita, é a única que usamos um pouquinho de aceite de oliva prensado em frio. Ok. Extra virgem, prensado em frio. Então, utiliza um pouquinho. Por que utiliza? Para conservar o alho e que não esteja cambiando sua textura a verde. Ok. Para que se mantenga... Ok, então se for utilizar algum azeite, algum óleo que utilize o azeite de oliva extra frio, extra virgem prensado em frio. Assim é. Ok. E não vamos usar muito. É como para que se unha toda a pasta, todo o alho e se forme na pasta. Forma uma pasta assim bem unida mesmo, né? Aqui temos um tempero que eu faço. Ah, é? Um tempero caseiro? Caseiro. Ok. O que podem também fazer em cada casa. E o que contém aí nesse tempero? A levadura de cerveza e hierbas, sal, diferentes hierbas a seu gosto. Ok, levadura de cerveja e ervas... Tipo que gostam? Que gostam. Que gostam, sim. Tipo alho em pó, cebola em pó e vai colocando outros temperos. Sim, pode. Mas é tudo em pó que você mistura aí ou você coloca... Sim. Há em pó e também há folhas. Aí você bate tudo? Como orégano, como vaso. Ah, ok. Tudo seco? Tudo seco. Ok. Ok. Vamos a... Poner aqui, para esta quantidade, umas 2 colheres. Vamos retirá-lo todo. Aliás, esse tempero aí pode ser utilizado na maioria dos pratos, né? Sim. Pode ser utilizado. Até em cima da salada, se quiser. Muito rico. Ok. E ponemos a hierba que... Aqui nós temos o manjericão, né? Ok. Uhum. Uhum. E agora começamos a bater. Uhum. 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 E nessa batata frita, ela utilizou essa pasta de alho. E nós ficamos de ensinar a vocês como é que fazia essa pasta. Correto. O cheirinho que está subindo aqui... Já temos o nosso... Já atiçou. Nesta pasta de alho. Ok. Olha que rápido. O ideal é fazer em grande quantidade mesmo, já deixar pronto para o momento que precisar, já está ali, né? Alho selic. Uma tarrada de pão. Hum. Com este... Com este alho. Alho... 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 Nada mais. Nossa, um pedacinho de pão. Pão ao alho, hein? Levado ao forno. E olha que cor linda que fica. Nossa, a Clemência conseguiu me deixar com água na boca. Aqui temos a nossa pasta de alho. Olha que linda. Realmente dá vontade de colocar em uma batata, em qualquer vegetal pode ser utilizado. Sim. Em qualquer vegetal. E até num pão mesmo, levar no forno e depois um pão sem ser de trigo, né? Muito bem. Clemência, muito obrigada por mais essa dica. De nada, Roseli. Espero que você utilize aí na sua casa. Passe essa receita para os seus amigos, para os seus familiares. E aproveite todas essas dicas e todas essas informações que estão chegando até a sua casa. Que Deus te abençoe e a gente se vê numa próxima. Amém. 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 Obrigado.